Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Para começo de conversa, puse até uma animação para você lembrar que o assunto aqui é poesia, poema. Então, quando se fala de poema, o que você pensa? Será que todos têm o mesmo formato? Todos estão com rimas, sem rimas, em estrofes, em versos livres, em versos brancos. Qual é o escopo do fazer poético que você imagina quando você ouve, ó, poema? Isso! E em relação aos temas? Será que você é do tipo que gosta de fazer poemas sobre amor? Poema sobre liberdade? Poema sobre felicidade? Poema sobre tristeza? Talvez saudades? Poema sobre o que a sua imaginação quiser? Você já leu algum poema diferente do que você imaginava ser? O que você entende por estereótipos, né? Será que eu posso ter o estereótipo de um povo, de um país? O que eu posso ter? Será que a poesia dá conta de me mostrar isso? Quais são os recursos poéticos que eu posso ter? Vamos conhecer o poema Ladainha, do Cassiano Ricardo. Olha o vocabulário usado por este poeta modernista, revisitando a história do Brasil lá de 1500, e colocando questões libertadoras, né? Para quebrar aquele estereótipo do colonizador. Então aqui eu tenho Anhangá, que é o gênio da floresta, por a ser, que é a dança religiosa dos tupis. Mas olhando assim o que eu já noto no formato do poema? Eu vejo que o poema está escrito em versos. E verso, qual é a minha conceituação? Cada linha do poema. Se eu tenho um agrupamento de versos, eu constituo uma estrofe. Então a estrofação faz parte, né? Do que nós chamamos de versificação. Em relação ao esquema rítmico do poema, ou seja, as rimas, né? Como eu conto isso? Eu vejo as rimas de acordo com o final, né? Das sílabas de sons idênticos. Por exemplo, eu olho a palavra cruz. Por se tratar de uma ilha, deram o nome de ilha de Vera Cruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. O som final de cruz e luz formam a primeira rima. Aí eu tenho ilha verde onde havia mulheres morenas e nuas, a Anhangasa sonhar com histórias de luas, e cantos bárbaros de pagés em Poracés, batendo os pés. Percebeu que eu tenho o quê? Luas e nuas. Segue-se o poema, né? Depois mudaram-lhe o nome para a terra de Santa Cruz, terra cheia de graça, terra cheia de pássaro, terra cheia de luz. Percebe aqui um pouco da história do nome do Brasil, né? A grande terra girassol, e vai contando. O Cassiano Ricardo, né? É paulista de São José dos Campos, né? Ficou conhecido pela obra Martim Sererê, um livro publicado em 1928, e é um dos representantes do modernismo brasileiro. Em relação às características do poema, nós analisamos, então, a versificação, a estrofação, lembrando que verso é cada linha do poema, o conjunto de versos eu chamo de estrofes, né? E eu tenho ainda o refrão e o estribuí. Em relação ao esquema rímico, eu posso ter a posição das rimas como rimas em paralelo, intercaladas. Em relação à métrica, claro, eu conto as sílabas poéticas, fazendo as canções que diferem da sílaba gramatical. Neste vídeo, falamos sobre poema. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!